Olá, lindões e lindonas! Tudo bem com vocês? Vlog por aqui, já tô com o meu tripé, vou pegar também o meu carregador do celular e hoje é dia de marmitas! A tia fitness de vocês, gente, vai fazer comida hoje. Eu deixei minha comida lá na cozinha preparadíssima pra gente começar e eu deixei de gravar pra vocês pra vocês verem como é que eu faço e o que eu faço, né? Bom, eu já cheguei aqui na cozinha, vou ligar minha luz, tá? Conversando um pouquinho com vocês, vou mostrar pra vocês. Olha toda a minha camiseta do Friends, olha que linda! Gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui. Tem o carne, então tem o frango e carne moída, tem arroz, eu peguei batata porque eu ia fazer um purê, tem um temperinho de alho que eu só uso isso e sal. De vez em quando eu uso um orégano, uma coisa assim, mas é mais raro. Aqui tem umas trouxinhas que eu fiz pro almoço, mas já almocei tem tempo, acho que eu até vou esquentar elas e comer enquanto eu faço. Aqui tem um abacatezinho que eu vou fazer algo pra comer hoje. Também tem uma mãozinha aqui que eu tenho que pôr pra gelar, senão a gente estraga, porque aqui na minha casa é assim. Ai, eu esqueci de tomar creatina, então a gente vai tomar creatina também. E eu vou cozinhando e conversando com vocês, cozinha e fala, pode ser? Combinado? É isso. Vamos começar, gente? Eu trouxe a panela aqui, ó, e vou mostrar pra vocês o que eu quero fazer hoje, tá? Eu quero fazer com a carne moída alguns hambúrgueres pra deixar congelado e quero fazer carne moída fritinha também pra deixar guardada pra comer com o macarrão. Macarrão eu prefiro fazer no dia de fazer macarrão, sabe? Ah, eu vou comer macarrão hoje e eu faço. Porque, gente, eu não acho tão interessante fazer macarrão e congelar. Não sei, não gosto muito, eu posso até fazer um pouco, mas não gosto muito. Então, pra começar, eu vou fazer arroz, porque eu vou fazer uma quantidade boa de arroz, porque eu tenho muita preguiça de fazer arroz e arroz demora. Então, eu vou deixar o arroz pronto, eu vou pôr nos potinhos e congelar. Não tenho tanto potinho hoje, mas a gente vai dar um jeito, tá? E eu tô bonita hoje, né? Vocês viram, ó? Tô arrumada, eu tava gravando outras coisas, ó, meu brinquedo. Lembra o seu do Friends? E eu vou já começar com o arroz. E a gente vai conversando, gente, que agora que eu tô com o celular novo, a gente tem memória pra quê? Pra conversar à vontade. Isso aqui eu vou comer depois. Ah, eu vou fazer também uma batatinha. É um purê, um purêzinha de batata. Porque eu só tenho duas batatas, tinha que ter um pouco mais. Eu não como muito, né? E aí eu falei, ah, vou comer muito de batata, vai acabar estragando. Ó. Azeite, que é muito caro isso, então foca. Um purêzinho de azeite pra gente fritar o nosso alho. Comprei esse alho e eu vou comer pela primeira vez também, então eu tô esperando. Eu espero que no fundo do meu coração, que você tem que ter já estragado. Não vai achar bom, não. Mas vamos nas caras e na coragem, né? Vou ter cheio de novo. Vamos lá. 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 Vamos lá.